No nosso momento da política, hoje estamos aqui na governadoria. Vamos falar com o secretário de comunicação do Estado do Bahia, André Crovelo. Secretário, avaliação que o senhor faz nos primeiros meses de 2017 do governo Rui, muito trabalho, visitando muito a Bahia, a secretária de comunicação, trabalhando muito para que o governo possa ter uma boa visibilidade e o trabalho possa continuar. Bom, em primeiro lugar, meu abraço a todos e todas as pessoas que estão aí ligadas no Caldeirão. E o trabalho nosso é o trabalho que reflete a correria do governador Rui Costa, que em pouco mais de dois anos de governo, já são mais de 200 viagens, quase 200 municípios visitados em toda a Bahia, em todas as regiões. E a gente fica feliz de ter um governador comprometido com o trabalho, um sujeito que pensa em trabalho 24 horas, até na hora que ele está dormindo ele pensa em trabalho, e o resultado são as entregas que beneficiam a população baiana, seja na capital, seja no interior do Estado, através de sistemas de abastecimento de água, através de barragens que estão sendo implantadas, construídas em cidades baianas, seja através de um problema que nós temos em toda a Bahia, que é a questão da recuperação e construção de novas estradas. Então, a gente tem uma perspectiva muito boa de dar continuidade agora, em 2017 e 2018, de entregar uma quantidade muito grande de quilômetros em toda a Bahia. Isso é fruto de trabalho, tem as policlínicas, em Salvador tem o metrô, tem as avenidas, em Feira de Santana, a gente está entregando também ali aquele viaduto da Norte Serqueira, entregamos um sistema de abastecimento de água espetacular, que está melhorando o abastecimento e o saneamento básico em Feira de Santana. Enfim, é um governo que não para de trabalhar. E o resultado disso daí é um governo bem avaliado, um governo que tem mostrado a seriedade, tem mostrado a seriedade e tem feito com que as pessoas acreditem que vale a pena ter um governador trabalhador, um governador que pensa em política, mas pensa muito mais em trabalho. Menos de três anos de governo, quase todos os dias, é uma inauguração, um início de obra que está sendo autorizado pelo governador. Nunca se investiu tanto na saúde, na segurança pública, meio em diante dessa violência, mas nunca se renovou, nunca se comprou tantas viaturas para se investir na segurança pública na Bahia, como no governo Rui Costa, também as construções de grandes hospitais e, principalmente, o cartão postal que ele transformou em Salvador e essa grande obra que é o metrô de Salvador, que estava há mais de 15 anos parado. Secretário. Bom, sobre essa questão que você falou que é um problema sério, que angustia a gente, que essa questão da segurança pública é um problema nacional, as famílias brasileiras, de uma maneira geral, sofrem, se angustiam com a questão da segurança, mas aqui na Bahia o governador tem dado uma atenção especial, tem, principalmente, Paulão, valorizado a tropa. São esses policiais militares, os policiais civis que se arriscam no dia a dia e que, efetivamente, precisam ser valorizados e o governador tem desenvolvido programas de gratificação, tem inovado nisso daí, tem valorizado a tropa. Na Polícia Civil também o chamamento de novos profissionais, de concursos públicos feitos no passado e a tendência é que as disepes no interior do Estado, as novas viaturas, novos equipamentos, isso daí significa a valorização que o governador do Estado tem dado à segurança pública, muito mais, muito mais do que isso que eu acho que o governador está de parabéns, o governador Ricotti está de parabéns, porque ele, independente de investir nessa coisa da contenção, que é valorizar a segurança pública, ele tem falado da família. Eu acho que a família é a base de tudo. Então, se a família estiver unida, se a família estiver atenta, ela não vai deixar que a violência, através do tráfico, tire seus filhos e transforme esses jovens, esses jovens na Bahia inteira, transforme esses jovens em adeptos do tráfico. Então, essa é uma luta do bem contra o mal. O governador tem falado em família, tem falado em educação, através do programa Educar para transformar. Agora mesmo, dentro do programa, a gente está desenvolvendo programas, novos programas como Mais Futuro, Partiu Estágio, Mais Emprego, que até 2018 vai estar dando, vai estar colocando no mercado mais de 20 mil jovens nesses três programas. Então, tudo isso daí significa valorização de gente, valorização do social e fortalecimento do bem na luta contra o mal. Mas não adianta que o poder público sozinho não vai fazer. É preciso a participação sua, a participação de todos vocês, da sociedade, a participação da imprensa de uma maneira geral, e a participação do Estado, sim, do poder público, seja ele na esfera estadual, na esfera municipal e na esfera federal. Senão, a gente não vai conseguir vencer essa briga. A luta é forte, a briga é boa, mas eu acho que a gente precisa se empenhar mais para que a gente efetivamente dê um futuro mais justo, dê mais tranquilidade e consiga reduzir, consiga melhorar os índices de segurança pública. Quanto ao metrô que você falou, é uma obra emblemática. O ex-governador Jacques Wagner disse que Rui Costa é o pai do metrô. Efetivamente, é um título justo, Rui Costa é o pai do metrô. A gente está agora aqui no mês de abril. Devemos inaugurar nos próximos 30 dias, devemos entregar à população nos próximos 30 dias mais quatro estações chegando aqui até Pituassu. E com toda certeza, no máximo até início do ano que vem, o metrô estará chegando ao aeroporto. É o terceiro maior metrô do Brasil. E sendo que ele chega até o aeroporto, ele chega até o aeroporto, isso aí não existe no Brasil nenhum metrô que chegue até o aeroporto. A TV Calderón agradece. Ao mesmo tempo, viemos aqui para convidá-lo, para poder participar do nosso camarote na micareta de Feira de Santana, na micareta ética, o governador sempre tem olhado com atenção. E parabenizar a Vossa Excelência pela forma de conduzir o trabalho, de estar divulgando as ações do governo estadual, porque isso é muito importante para as ações do governo sério, como tem agido o governador Rui Costa. E ao mesmo tempo, convidar-nos para estar um dia lá no nosso camarote, conversando com o povo do interior. Esse povo de Feira de Santana, que o senhor, tenho certeza, que gosta tanto, porque o senhor também tem suas raízes em Feira de Santana. Com toda certeza. Obrigado pelo convite. Feira de Santana, eu digo sempre que é a minha segunda terra. Eu trabalhei lá em Feira, fiz muitos amigos. Feira é uma cidade muito importante para a minha formação profissional. Tenho muito carinho por Feira e vou fazer o possível para estar em Feiras. Eu trabalhei muito em micareta de Feira, adoro a festa, tenho grandes amigos lá. E aqui é continuar seguindo a orientação do governador de manter um relacionamento próximo, estreito, transparente, ético e sempre prestando conta da sociedade baiana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí